Defesa Grunfeld-Indian, variante bispo G5, ou famosa defesa Grunfeld, depois de D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5, cavalo F3, bispo G7, as brancas tem a opção bispo G5 que veremos aqui. A ideia é pressionar o cavalo de F6, e entrar na diagonal da dama, que em muitos casos ganha o peão central D5, por exemplo, depois simplesmente bispo toma cavalo, e peão toma peão. Uma opção para as negras aqui é C5, a opção que nós vamos ver é um contra-ataque cavalo E4. Atacando o bispo. As brancas jogam C toma D5, parece que vão ganhar um peão, mas depois de cavalo toma G5, cavalo toma G5, as negras respondem E6. Um descoberto em cima do cavalo de G5, recuperando o peão. Aqui há várias possibilidades para as brancas. Um lance jogado antigamente era dama A4, cheque. Que na verdade não dá em nada, as negras jogam C6, e depois de D toma C6, cavalo C6, cavalo F3, bispo D7, explorando o posicionamento da dama branca. Aqui é melhor voltar a dama para D1, porque o lance lógico aqui, rocão, segue B5, com perigoso ataque das negras, por exemplo. Cavalo toma B5, roc, dama A3, dama B8. É melhor do que jogar dama em B6, porque o cavalo sai e vai ganhar um tempo em cima da dama com o cavalo A4. Então dama B8 é mais preciso. E3, torre C8, cavalo C3, A5. As negras tem muito contra-jogo em troca do material, dos dois peões. Dama D1 então é o correto. Depois de dama B6, dama D2, cavalo toma D4. As negras recuperam o peão com bom jogo. E como em Chirov e Ostentat 1991, que empatou. Outra possibilidade aqui é dama D2. Depois de E toma D5. Dama E3, cheque. As negras jogam rei F8. Apesar da aparente e estranha posição do rei, a posição das brancas é jogável. E das negras também, por exemplo. Dama F4. Aliás, a posição das negras é jogável. A branca não tem uma posição tão estranha assim. A melhor defesa para o mate em F7. É bispo F6. H4. H6. Aqui tem uma linha que as negras devem conhecer. Que é cavalo toma D5. Linha muito perigosa. A resposta correta é bispo toma G5. Dama E5. Torre H7. H toma G5. Cavalo C6. Dama E4. Bispo F5. Dama F3. Cavalo toma D4. Dama A3, cheque. Rei G7. E as negras estão bem, por exemplo. Cavalo E3. H toma G5. Torre toma H7. Rei toma H7. Roque grande. Dama F6. Com boa posição para as negras. Com o cavalo F3. Que é o principal. Em dias de tentar esse truque. Rei G7. Roque grande. Bispo F6. Aqui nós vamos ver a ideia das negras. Principal. É tentar uma troca de dama. Desenvolvendo rápido o bispo e o cavalo. Para jogar dama B8. Porque o perigo das negras é essa dama muito agressiva aqui. Com certas possibilidades de ataque na ala do rei. Por exemplo, depois de um E3 e bispo D3. Então as brancas vão tentar atacar na ala do rei. E as negras podem parar. Essa pressão é assim. Ed3. Cavalo D7. Rei B1. C6. Bispo D3. A5. Dama G3. Dama B8. O ataque diminui com a posição igual. Jogada várias vezes na teoria. Se as negras neutralizam o ataque branco. Elas conseguem um bom jogo. Nesse caso aqui por exemplo. Seguiu. Cavalo E2. Dama toma G3. Cavalo toma G3. Bispo E7. A partida está equilibrada. As negras tem um par de bispo. Mas com o jogo preciso. Está igual. Como em Keked Lidze e Califman. 1998. Voltando a partida principal. Zenon Franco e Liescas Córdoba. Depois de cavalo F3. O cavalo retornou imediatamente. D toma E5. Aqui o Seiravan tentou B4 contra Kasparov. A resposta precisa e imediata do Kasparov. Dama D6. Explorando B4 imediatamente. Depois de A3. Roque. E3. C6. Com a posição equilibrada. Por exemplo. Bispo E2. Bispo F5. Voltando a principal. E3. Aqui as negras podem jogar A5. É interessante. Evitando a expansão das brancas na ala da dama. Vai seguir o Roque. B4. C6. Torre C1. Para jogar B5. Sem permitir C5. Das negras. A6. Agora não permite o B5. E a torre não está muito bem colocada aqui. É claro que se as brancas tentarem. A4. Seguido de B5. Depois da troca. A toma B5. As negras que vão ganhar a coluna aberta A. Bispo E2. Dama E7. Dama B3. Bispo E6. Roque. Cavalo D7. Com jogo igual. Aqui seguiu. A4. Torre de F8. A5. Aqui era bem interessante. Prendendo o cavalo B6. As negras poderiam seguir por exemplo. Torre F8. Com plano de F5 e F4. Mas o jogo está igual. O Zenon Franco tentou. Cavalo E1. Cavalo B6. Cavalo D3. Cavalo C4. As negras estão conversando. Ficam ativos demais. Torre de F1. Bispo. F5. Cavalo B2. Para eliminar o desagradável cavalo. Levou um truque sensacional. Tático comum. Típico. Cavalo toma E3. Agora se F toma E3. Dama toma E3. Cheque. Rei H1. Bispo toma D4. Já são dois peões pela peça. E a posição das brancas está completamente amarrada. O cavalo de C3 não pode sair. Porque a dama de B3 está caindo. A dama não pode sair. Que está caindo no cavalo de C3. Não tem por exemplo. Bispo D3. Que simplesmente. Dama toma a torre. E a primeira fila está descoberta. Então as brancas ficam na posição muito difícil. Tem que jogar Bispo D3. E agora o Ilhescas ganhou rapidamente. Depois de Dama. G5. F toma E3. Torre toma E3. Está caindo D4. Como na linha que nós vimos antes. Bispo toma F5. Bispo toma D4. Ameaçando uma descoberta mortal aqui. Na diagonal D4. G1. Por exemplo. Se o Bispo sair de F5. Simplesmente. Torre toma cavalo. O Zenon jogou Reh1. Torre de Ae8. Torre F1. G toma F5. G3. Dama G4. E. As brancas abandonaram. Entre as. Várias ameaças aí. Bispo toma cavalo. Seguido de Dama. E4. Por exemplo. Torre na sétima. Bispo toma cavalo. Seguido de Torre. Na sétima fila também. E. Por isso. As brancas abandonaram.